A CIDADE NO BRASIL Então vamos nos apresentar. Eu sou o Damian Carras. Eu sou o demônio. Solte essas amarras. Se é o demônio, por que não faz as tiras sumirem? Essa é uma amostra de poder muito vulgar. Onde está Regan? Aqui, conosco. Mostre-me a Regan que eu solto uma das tiras. Pode ajudar o velho coroinha, padre. Sua mãe está conosco. Quer deixar uma mensagem. Farei com que receba. Se isso for verdade... Deve saber o nome de solteira de minha mãe. Qual é? Qual é? Qual é? A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau.